Salve galera aí do canal Retro Games Evolution e hoje vemos aí com uma gameplay aí né do Xbox Sony a gameplay dos jogos da Live desse mês aí da games with gold aí os dois aqui já foram liberados né vou fazer uma gameplay aí do ver ali né se o jogo for bom aí eu não joguei ele ainda faz tempo que saiu esse joguinho aqui eu não joguei ele ainda se for bom quem sabe ele não vai lá para a plataforma multijogos né então vamos lá vamos fazer a gameplay aí dos jogos da Live aí que eu deixei o Xbox estreando no canal aí vamos lá e oxe tá pedindo para comprar é doido é é Xbox e o os probleminha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Verralhi 4 É só isso só o abertura dele Caramba ver se aqui ia ter um Um negócio aí mas vamos lá vamos jogar que é o que interessa Vamos ver se esse jogo é bom Bem-vindo ao V Rally 4 Acertar O gráfico é bonito hein O que é 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 o que Então, essa é a sua primeira corrida em torno da pista. Bem, eu ouvi que você era um motor promissor. Eu sou Nancy. Você precisa de um agente para te ajudar a crescer, e você está em sorte, porque é isso que eu faço. Eu espero ver como você lidar aqui hoje. Quem sabe, você pode até chegar a sua primeira contratação. Não se preocupe, você vai fazer ótimo. Aqui está a sua carro para essa sessão de prática. Esse teste vai acontecer no vasto plains de Monument Valley. Tente não passar muito tempo admira os gigantes de monólogos que overlookam a área. O caminho são rígido e impregnante, e seria um mal de que o carro é um primeiro lugar. Ok, você está listo para ir. Então, faça o seu tempo, faça um sentimento para a gestão, e vá em seu próprio ritmo. Ok, vamos lá então. Ó, bonito o gráfico, hein? Gostei. E aí, galera, é bem sensível, hein? Não se preocupe. Não se preocupe se você está lutando para antecipar a certa ponta. Isso é o que sua co-drava vai te dizer. Eles estão重要 em te ajudar a preparar para o que vai acontecer no caminho. Caution chicane right entry, into jump navy, and caution short donut, into left 4, 300. Caution keep right, break square right narrows, overstand in the left 4 short, and left 4 short 150 keep middle. Caution keep right, break square right, into right 5, 50. Left 3, open 50. Right 3, keep in 30. Now that you're more familiar with your vehicle, we're gonna test your skills. You'll be timed from your next checkpoint. Let's see how you do. E break square left, open. Right 4 short. E left, 5, overcrested. But that's it. The timer started. Use everything to learn. Drive well, drive fast, but above all try not crash. E right 4, open. E o lado 5, short, into right 4, opens over crest Left 5, into right 6, right 5, short, over bump Right 4, long, opens And left 3, opens, and caution crest, keep right, into left 4, short, and right 3, opens Left 4, and left 4, short, right 4, and left 3, keep middle Caution right 4, over crest And left 5, and left 4, short, into right 4, opens into through water Left 3, over crest, keep in, and right 4, don't cut In the left 3, short, and left 4, into right 3 And left 5, into right 6, left 4, short, into right 4 Left 5, short, into right 4, into left 3, 30 And left 6, short, into finish Not bad for your first attempt Your settings have been adjusted to suit your driving style and total time But you can always adjust them manually in the options menu Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar tudo Pra ver se melhora um pouco Tô jogando no controle Legalzinho jogo, mano Tchau. Agora que eu sei o que você pode fazer, eu posso ajudá-lo com a carreira de corrida de corrida. Ok, vamos olhar para a HQ. Aqui estamos. Aqui é onde você pode consultar os resultados de corrida de corrida. Você já teve a chance de ver o que você está feito em uma fase de corrida de corrida. Agora eu estou oferecendo a V-Rally Cross Race. Veja o Hub Activity para ver a corrida disponível. Obrigado. Esse evento vai acontecer em parte do reto, mas o agente é um desative. Aqui está o período a Rally-Cross Race. Agora eu vou mostrar na área de corrida e a reto. A Rally-Cross Race Race vai acontecer em parte do reto. Rally-Cross Race vai acontecer no coração do reto de Esquite. Seja preparado com uma nova Rally-Cross Race race. Um país que se espera ter uma recertidência de corrida a gente. Vai acontecer com a Rally-Cross Race Race. Vai acontecer com a Rally-Cross Race Race. Oh, a corrida! Rallycross 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL